A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 e versículo 16 Fez Deus dois grandes luminares O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite E fez também as estrelas Você observou que Deus criou um luminar para o dia, um luminar para a noite? Esta é uma palavra de Deus para o seu coração Tudo na sua vida vai se encaixar perfeitamente no seu devido lugar Receba essa palavra de Deus aí Deus criou cada coisa para o seu momento Que Deus te abençoe